E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Gabriel Gamer E no vídeo de hoje pessoal, se eu encontrar uma árvore o vídeo acaba Então já vai deixando o like aí no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo com seus amigos porque isso ajuda na divulgação Deu uma mudada de plano de fundo aí galera, mas não liga pra isso não, tá? Porque o meu Minecraft tá bugadão ultimamente, né? Mas vamos lá Tá demorando um pouco, tá? Mas vamos lá, né? Aí foi Se eu encontrar uma árvore o vídeo acaba galera Árvores, árvores Vamos lá Ok Normal Oh Tá demorando um pouco E aí Obrigado.